Esse vídeo aqui galera, bem vindos aí ao meu canal, isso é tecnologia avançada, esse vídeo aqui o que é que eu vou mostrar a vocês aí, eu vou mostrar uma ligação de rede elétrica que eu fiz aqui, porque eu procurei isso aqui na internet e não vim, então achei interessante fazer, certo? Para mostrar aí a vocês como faz, bem, eu queria ligar essa lâmpada aqui, certo? Sem ser direto na rede, então como você já sabe, ela liga assim, né? Você liga até o pitor com o fio, aí no meio você vem aqui, corta um lado desse aqui e liga nos dois, positivo e negativo da rede e deixa isso aqui inteiro, né? Que é onde vai para a lâmpada. Então, o que é que eu pesquisei na internet? Deixa eu explicar, pesquisei o seguinte, é, porque eu ia ligar direto na rede, então pesquisei assim, será que pega eu ligar num fio que vai para uma tomada? Veja, 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 porque esse fio aqui ele vai para a tomada, observem aí, ó, ó, tá vendo? Olha lá, tomada. Bem, aí eu pensei, será que presta, será que não presta? Aí quando eu fiz a ligação, que eu percebi que deu certo, como vocês já viram aí a lâmpada acesa, né? Foi uma coisa curiosa, porque na internet eu não achei quem desse essa dica falando se dava certo ou se não dava, ligar o fio de uma lâmpada com o interruptor no fio de uma tomada. É, obviamente dá certo se você tiver um fio um pouco mais grosso que o fio que você vai ligar da lâmpada, né? E para ligar outras tomadas, como está aqui ligado, ó, que é para não esquentar a rede, né? Quando você tiver com várias coisas ligadas. Entenderam aí? Bem, vocês que curtem aí meus vídeos, deixem seu like, se inscrevam no canal. É importante seu like, sua inscrição, para que o YouTube entenda e recomende os vídeos. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.